É Tic-Shot, bebê! Chama lá! É mais um negócio, hein? Olha, bebê, não se apaixona, não se emociona Esquece o coração que hoje é só toma, toma Não fala de amor, que eu quero só sacanagem Nem vem de romance, que hoje eu tô na maldade Olha, bebê, não se apaixona, não se emociona Esquece o coração que hoje é só toma, toma Não fala de amor, que eu quero só sacanagem Nem vem de romance, que hoje eu tô na maldade Eu sou catuca da malvada, lindrinha nervosa Eu sou catuca da malvada, lindrinha nervosa Eu sou catuca da malvada, lindrinha nervosa É só bota, 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 não é perigosa É só catuca da malvada, lindrinha nervosa É só bota, 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 não é perigosa É a Tic Shot, bebê! Atualizando! Essa aqui é mais uma, não é assim? Olha, bebê, não se apaixona, não se emociona Esquece o coração que hoje é só toma, toma Não fala de amor, que eu quero só sacanagem Nem vem de romance, que hoje eu tô na maldade Olha, bebê, não se apaixona, não se emociona Esquece o coração que hoje é só toma, toma Não fala de amor, que eu quero só sacanagem Nem vem de romance, que hoje eu tô na maldade É só catuca da malvada, lindrinha nervosa É só bota, 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 não é perigosa É só catuca da malvada, lindrinha nervosa É só catuca da malvada, lindrinha nervosa É só catuca da malvada, lindrinha nervosa É só bota, 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 não é perigosa É só catuca da malvada, lindrinha nervosa É só bota, 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 não é perigosa Canal do Petra Oi Deus tá vendo que eu queria que nós descesse Mas o Andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão É que lança na boca da perva, biché, lá bolhada, louca Pra eu sentar na peça dos cria da boca Que tem a vida louca, ela quer gozar Vou machucar só um pouquinho, tá pra só se focar Só pra tu lembrar de mim, teu gato mando gostar Vou machucar só um pouquinho, tá pra só se focar Só pra tu lembrar de mim, teu gato mando gostar Conhecimento, é, 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 é Oi Deus tá vendo que eu queria que nós descesse Mas o Andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão É que lança na boca da perva, biché, lá bolhada, louca Pra eu sentar na peça dos cria da boca Que tem a vida louca, ela quer gozar Vou machucar só um pouquinho, tá pra só se focar Só pra tu lembrar de mim, teu gato mando gostar Vou machucar só um pouquinho, tá pra só se focar Só pra tu lembrar de mim, teu gato mando gostar Vou machucar só um pouquinho, tá pra só se focar Só pra tu lembrar de mim, teu gato mando gostar Vou machucar só um pouquinho, tá pra só se focar Só pra tu lembrar de mim, teu gato mando gostar Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar A menina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida, tu nada, ela vira Oh, sorry Ah, tu ainda pra sentar Tu ainda pra sentar Tu ainda pra sentar Vou provocar, vou descer, vou instigar Vou provocar, vou descer, vou instigar Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar A menina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Tô batida, tu nada, ela vira Dança, rebola no pique, Anitta Tô indo pra sentar Tô indo pra sentar Tô indo pra sentar Tô indo pra sentar Vou provocar, vou descer, vou instigar Vou provocar, vou descer Tô indo pra sentar Tô indo pra sentar Tô indo pra sentar Tô indo pra sentar Atualizando Atualizando É a Ticchote Ticchote, Ticchote Tira o pé do chão Bora, Milton Amigo, tudo vale É o melhor do Brasil, bebê Bora, cara, o pé do chão O embaixador do espalha é dois Ela vem prota, vou combate Novinha, fica à vontade Vem sentando na maldade Hoje eu quero sacanagem Red de maracujá Com o giro pra relaxar Pra caprichar, acertar Pra caprichar, vai rebolar Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento, rebola nenê Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento, rebola nenê Pra caprichar, o pé do chão É fora desse raba É de 4, de 4 Pra caprichar, o pé do chão Pra caprichar, o pé do chão É fora desse raba É de 4, de 4 Ela vem prota, o pé do chão Pra caprichar, 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 o pé do chão Olha o sangue da Flávia, hein, moleque Ela vem prota, boa paz Novinha, fica à vontade Vem sentando na maldade Hoje eu quero sacanagem Red de maracujá Com o giro pra relaxar Pra caprichar, acertar Na caprichar, recolada Vai! Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento, rebola, nenê Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento, rebola, nenê Ai, que 4, de 4 Rebola desse raba Lá vem lá, bebê! Ai, que 4, de 4 Rebola desse raba É de 4, de 4 Caralho! Ai, que 4, de 4 Rebola desse raba É de 4 Vem, filha! Ai, que 4, de 4 É fora desse raba É de 4, de 4 Ai, que 4, de 4 Olha o junho enchendo o saco de boca Especialmente Pra todas elas fiz esse grite Só tava ela descendo 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 Vai! No chão novinha, 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 novinha No chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha No chão novinha Atenção meninas, é agora! Joga a bunda pra trás, pra trás Vem, bora! Joga a bunda pra trás, pra trás Eu gostei! Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Especialmente Pra todas elas fiz esse hit Saltar nela descendo Descendo, descendo No chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha No chão, prepara que chegou o momento Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Aumenta o som no paredão Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Olha o swing da technique Joga a bunda pra trás Chama Pra cima Bora, bora que hoje é dia, vou lançar a brava Chama as novinhas que gastaram a cachorra Bora, bora que hoje é dia, vou lançar a brava Chama as novinhas, vou Sequência de volta a dona na rabada Essa malvada, sequência de volta a dona Ela só quer, só cada um senta de ebolada Vai ser pá, 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 nessa malvada Ela só quer, só cada um senta de ebolada Bora, bora que hoje é dia, vou lançar a brava Chama as novinhas que gastaram a cachorra Sequência de volta a dona na rabada Essa malvada, sequência de volta a dona Pra cima Ela só quer, só cada um senta de ebolada Ela só quer, só cada um senta de ebolada Ela só quer, só cada um senta de ebolada Pá, 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 essa malvada Atualizando, hein Eu tô passando na tua casa Pra te pegar agora Hoje é putaria, pra voltar não tem hora Já pode vir sabendo Que eu tô na maldade Vamos fazer amor nos quatro cantos da... E lá... E lá... E lá... Lá... Lavei meu carro só pra ir te buscar E lá... Lá... Top ele em fio pra você sentar E lá... Lá... Lavei meu carro só pra ir te buscar E lá... 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 Deixe ele em fio só pra você sentar É a Tic-Shot, bebê Atualizando 2022, filha Pra tocar no paredão, chama aí que elas vêm Vai fecha o carro Recline no banco O som no talo E nós botando o vidro embaçado E o ajel andou, depois de um Mac X, aquele como lá Lá, 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 l'avei meu carro só pra ir te buscar Lá, 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 l'avei meu carro só pra ir te buscar Vilararararara, deixa ele vir só pra você ficar Mais uma repertório novo Dia 5 de março, gravação de nosso DVD no Vinha Surra, todo mundo convidado Oi, ela sempre faz cara de mal e já sabe como Ela sempre faz cara de mal e já sabe como tá Então senta e faz a posição daquele pique na coreografia Então senta e faz a posição daquele pique na coreografia Sinto com amor, porque sem amor as outras sentam Sinto com amor, porque sem amor as outras sentam Sinto devagar, vou descendo sem parar É bola gostoso assim Sinto devagar, vou descendo sem parar É bola gostoso assim Ela sempre faz cara de mal e já sabe como tá Ela sempre faz cara de mal e já sabe como tá Então senta e faz a posição pra que ele fique na coreografia Então senta e faz a posição pra que ele fique na coreografia Vai! Sinto com amor, porque sem amor as outras sentam Então senta, então senta, então senta Sinto com amor, porque sem amor as outras sentam Então senta, então senta, então senta Sinto devagar, vou descendo sem parar É bola gostoso assim Sinto devagar, vou descendo sem parar É bola gostoso assim Chama! Repetório novo Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado, só se vou ouvir uma vez O que aconteceu que ela tá querendo Vixe, pô, tô entendendo nada A malva dona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chamou na bota, bota, bota de insaliente Chambou na bota, bota, bota de insaliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chandou na bota, 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 desaliente Chandou na bota, 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 desaliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, pô! Olá, Raiane! Raiane de Zay Nunes Pra cima! 5 de março tem a gravação do nosso novo DVD Ela chegou na minha cama com uma de mão de dona Montou a ideia, cunha, não se apaixona Falou que ela tem nada, só se vou vir uma vez O que aconteceu que ela tá querendo refletir Bicho, pô! Tô entendendo nada A nova dona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chandou na bota, 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 desaliente Chandou na bota, 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 desaliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, pô! Ela chandou na bota, 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 desaliente Chandou na bota, 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 desaliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, pô! Sacudiu o balanço, o grave estondou, as negas se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo, deixa ela a vontade de jogar Sacudiu o balanço, o grave estondou, as negas se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo, deixa ela a vontade de jogar Hoje tu vai jogar com a rapa, tu vai rebolar com a rapa Aumenta essa porra, coloca no talo, deixa ela a vontade de jogar Sacudiu o balanço, o grave estondou, as negas se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo, deixa ela a vontade de jogar Hoje tu vai jogar com a rapa, tu vai rebolar com a rapa Subiu aqui no morro pra correr perigo, disse que ela se amarra em bandido Vou te apresentar minha glock de trinta tiros, duvido garota você não fica comigo Sarrando com a chota no bico, ela gosta do meu estilo Pregada de malvado com o rostinho de menino Sarrando com a chota no bico, ela gosta do meu estilo Pregada de malvado com o rostinho de menino Subiu aqui no morro pra correr perigo, disse que ela se amarra em bandido Vou te apresentar minha glock de trinta tiros, duvido garota você não fica comigo Sarrando com a chota no bico, ela gosta do meu estilo Pregada de malvado com o rostinho de menino Pregada de malvado com o rostinho de menino Sarrando com a chota no bico, ela gosta do meu estilo Pregada de malvado com o rostinho de menino Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me desculpei Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me desculpei Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha porquê você me ligar Não tinha porquê você me ligar E só sossegou quando me desculpei É a chique shot, bebê Atualizando no paredão Bora, Milton, até o rolo Eu tô bebendo em um botecão de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha o recadinho do Brasil Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Você não pode se ligar pra quem já viu Esqueceu o coração, prometeu nunca mais recair Só que agora viveu com essa indignidade Se bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recadindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja Derrama, derrama, cerveja Mais uma do repertório apaixonado Bebê A pente da saudade Porque se isso for Ou tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu vou vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não me fala que eu já quis acordar Ai meu Deus Ai meu Deus Saudade Causa se sufro Vou tá saindo pelos poros E me desmanchando pelos poros Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar Então não venha criticar A vida que eu vou vivendo Diz aí E me desmanchando poros Diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia De sair Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não me fala que é pra que sair É a Ticchote, bebê Só ensaiando, filha Ticchote 22 Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Da mozão que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado Que amorzinho safado Me dê um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, 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 vá, 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 Chama aí que ela te bebe Só ensaiando, hein? Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Conta, mozão, que eu tô viciado Tá com a quicada no teu rebolado Que amorzinho safado Me dê um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vácuo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vácuo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vácuo Toma regulado Toma, toma, vá pro vácuo Te liga dentro Toma, toma, vá pro vácuo Toma risculagem Toma, 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 toma Toma, toma, toma Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vácuo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vácuo Toma, toma, vá pro vácuo Toma risculagem Toma, toma, toma Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Me relacionar Isso não vai constar Dá, bora, não dá Tô falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa Estão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Estão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Estão falando por aí, bagulho sério Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Se não quer chifre é só não namorar Só pare de trair depois que terminar Me relacionar, isso não vai constar Namorar não dá Estão falando por aí bagulho, sério não se esqueça Estão falando por aí bagulho, sério não se esqueça Se não quer chifre é uma coisa que incomoda Eu meia noite eu subi Eu meia noite eu subi Sai pra uma balada só pra curtir de boa Tinha mulher só pra não pensar em uma barra boa Do nada eu comecei a agarrar uma novinha Levei ela pro canto só pra não achar dia Eu sumi do nada, tava todo mundo doido Onde é que ele tá? Tá fudendo de novo Meia noite eu subi Meia noite eu subi O solo tá com ele Geral cantando fogo e eu fudendo 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 Sai pra uma balada só pra curtir de boa Tinha mulher só pra não pensar em uma barra boa Do nada eu comecei a agarrar uma novinha Do nada eu comecei a agarrar uma novinha Levei ela pro canto só pra não achar dia Eu sumi do nada, tava todo mundo doido Onde é que ele tá? Tá fudendo Meia noite eu subi Meia noite eu subi O solo tá comendo Vai, vai Geral soltando fogo e eu fudendo 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 E eu fudendo 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 E eu fudendo Eu cato canela gemendo Eu cato canela gemendo Eu cato canela gemendo Eu cato canela gemendo E eu fudendo 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 Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Oh, a gente é sempre assim, eu te ligo e tu liga pra mim Impossível esquecer o que você sabe fazer Eu tô querendo revelar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa, sei que tu gosta, sei que tu gosta Ah, eu tô querendo revelar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa, sei que tu gosta, sei que tu gosta Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Oh, a gente é sempre assim, eu te ligo e tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer, eu tô querendo revelar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa, sei que tu gosta, sei que tu gosta Ah, eu tô querendo revelar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa, sei que tu gosta, sei que tu gosta Ah, 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 ah Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento e eu só quero é cachorrada A d'água traz juntinho Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento e eu só quero é cachorrada A d'água traz juntinho É só botada nas cachorras Bota, bota, bota Nas safadinhas, só nas putas É só botada nas cachorras Bota, bota, nas safadinhas É só botada nas cachorras Bota, bota, nas putas E assim é só botada nas cachorras Bota, bota, nas safadinhas Só nas putas, nas putas Das putas, minhas e as botada nas cachorras Bota, nas safadinhas Pra cima É de que chate Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento e eu só quero é cachorrada Na d'água traz juntinho Quer namorar comigo? Tá de palhaçada É de que chate Putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento e eu só quero é cachorrada Na d'água traz juntinho E assim é só botada nas cachorras Bota, bota, nas safadinhas Só nas putas, bota, nas putas Pra cima Quando vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora a minha mente fez o porro De repente imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem frescura, nem deve ser mais cura Mas nem é tudo a melhor Então viajei havia uma princesa Mota, só papo com papo no malvadão Oh, ela joga beijo, faz cara Um de quatro, de quatro, de tesão Vai com papo, adoração Oh, quando viajei no tempo Quando vi meu celular tava no papo producendo Tentei te ligar, me conectar Nem sei qual mentira que eu invento Daqui a pouco chego em casa Se a gente não tiver fria Tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa Pra te dar um beijo Que eu julguei é cem por cento Ei! Viajei com ela Fuma no balão Desenquei em outra dimensão Vai machucar meu coração Oh, a cara do crime Sou malvadão Vapo, vapo na direção Vou convocar no cifrão Oh, deixa ela passar Tem câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa do calçadão Aí o povo comenta O tempero dela tem bebido Então viaje avião Minha princesa Sou papo, papo do mal Orão Oh, ela joga beijo Cascarão De quatro, de quatro Que Deus vai colocar meu coração Oh, tua lição de novo bebê Ticchote 2022 Vai, meu irmão Quando eu vi a cada muda Passando na minha frente Eu viajo com o bebê Na hora a minha mente Pensa porra De repente Imagina tudo o tempo Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu não tem pressura Nem deve ser mais cura Mas ninguém é cura mesmo Então viaje avião Oh, a princesa Móvel O papo, o papo do mal Orão Oh, ela joga beijo Cascarão De quatro, de quatro Que Deus vai colocar meu coração Oh, eu viajo Quando eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular Levando um papo por cento Tentei te ligar Me conectar Nem sei qual o dia que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa A gente tá de ventreado Deixando que eu esquento Vou passar na tua casa Pra te dar um beijo Que o juizinho é cem por cento É Viajei com ela Fumando um alvo Me sentem em outra dimensão Vai machucar meu coração Oh, a cara do crime Sou malvadão Vapo, o papo da direção Pouco, o papo da cimicão Oh, deixa ela passar Tem câmera lenta Até vagabundo se orienta Usado calçadão Aí o povo comenta O tempero dela tem que viver Vai Então viagem de avião Não precisa Pouco, o papo do malvadão Oh, ela joga beijão Vai De quatro, de peijão Vai com calma Meu coração Então viagem de avião Não precisa Vai 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 Ela joga beijão Mais carão De quatro, de quatro De peijão Vai com calma Meu coração E pra que Pra que Pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligar e faça nada É engraçada Vai 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 Eu em casa Naquela tarde Usado nada Não é verá Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama apelada Oh, a doida que é varada Esperando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama apelada A doida que é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme que eu tô chegando aí É tapa, 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 tapa varada É tapa, tapa, tapa varada Na raba Machuca Vai, bebê Ela quer Ela quer Vem É tapa, 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 tapa varada É tapa, tapa, tapa varada Na raba Machuca Vai Abre a porta, coração E pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Me respeita, amor Te ligar e passar nada Recusada Você é um homem, eu em casa Naquela dada, usar nada Não é real Safadinha Hoje a gente lá Quem quer largar não passa A noite acordada na cama apelada A doida que é varada Esperando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa A noite acordada na cama apelada A doida que é varada A doida que é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme que eu tô chegando aí Etapa, tapa, 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 tapa varada Etapa, tapa, tapa varada Na raba, machuca, vai Vem, 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 vem É tapa, 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 varada É tapa, 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 varada Dá raba, machuca, vai Aí, ó filha Toma respeito Especialmente Pra todas elas fiz esse hit Só tava ela descendo Descendo, descendo No chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha No chão novinha Chegou agora menina, sai vai, vai, vai Joga a bunda pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Especialmente pra todas elas que exercitem Só tá bem ela descendo, descendo, descendo No chão novinha, novinha, novinha Atenção beijas e agora Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás Eu gostei Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Swing, swing Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Pra cima! Vai virar de costa pra eu avaliar Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Depende, depende de quem tá me perguntando Joga a bunda pra trás, pra trás E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende Me ligou de madrugada, disse que tá com saudade Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Vai beber, me pede pra fazer Aquelas varadas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas varadas loucas que eu faço com você Quando não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão ou no sol, mas Quando quiser me usar Me chama, eu vou, eu vou te amar Pra cima Menina debochada, pronta pro combate Seu cabelo bate na venda Me ama o bate Bate, 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 bate Me ama o bate Bate, 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 bate Bate, bate Pra ser covisada ela faz coisas absurdas Pra ser covisada ela faz coisas absurdas Balança o pé, joga a bunda Balança o pé Joga a bunda, balança o pé Joga a bunda, balança o pé Joga a bunda, balança o pé Pra cima Vem a mão, bate, bate Vem, vem a mão, bate Vem a mão, bate Bota, 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 vai É这个 Tekere Menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda, vai Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate, bate Em cima, minha mão Bate, 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 bate Pra ser clube, essa tela faz coisas absurda Pra ser clube, essa tela faz coisas absurda Balanço feio, joga a bunda, balanço feio 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 Menina debochada, bate, bate, bate Bate, 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 bate Vem, minha mão bate Bate, 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 bate Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só demorada É só que essa da minha voz É só que essa da que não vale nada É só que essa da minha voz Bota, 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 bota baixa Bota, 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 bota aqui na gama Bota, bota, bota aqui na gama Bota, 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 bota a gama A boleta não vale nada Vem tá aqui, sabe que? Quando, 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 quando Eu tô me encarrada Bota, 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 bota Bota aqui na gama Bota, bota, bota baixa Vai, vai, vai Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer votar Eu vou testar, eu vou testar Que não vale nada Se eu não vai, eu não vou Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 b Tchau, tchau